O meu sonho sempre foi me tornar o rei dos piratas, mas pra isso eu preciso derrotar o Goldy Roger. E é aqui que inicia minha jornada. Atualmente eu posso escolher revolucionário, caçador de recompensas, marinheiro, pirata. Cada um deles tem seu benefício, mas como eu quero me tornar o rei dos piratas, eu preciso escolher pirata, né? E agora começa minha jornada como pirata. E eu posso escolher a minha raça, tendo elas Minky, Tritão, Ciborgue e Skypie. Mas eu vou escolher Minky porque é uma raça bem rápida e que vai ser muito útil. Uau, olha essa neirinha de cachorro, que fofinho, véi. E eu também vou ser de uma família aleatória, bora ver. Uau, Vinsmoke, a família do Sandy. Eu ganho 10 pontos de força e velocidade. Então tem a velocidade do Minky e a do Sandy, que irado. Aqui eu posso escolher minha profissão. E eu vou escolher médico, porque eu preciso me curar caso eu passe por algum perigo. Você vem ganhar essa faca, olha que faca irada. Uau, o bom é que eu já encontrei uma vila NPC ali na frente. Isso vai acabar me ajudando muito. O bom é que aqui nessa vila tem alguns marinheiros. Isso daqui vai me ajudar a farmar. Já era. Pra ficar mais forte, eu preciso ter esse points up e XP. E eles são dropados de NPC, ou seja, quanto mais derrotar, mais forte eu fico. Uau, pirata. Pirata vale também, galera. Até porque nem todos os piratas são amigos. Olha o que eu acabei de encontrar. Isso daqui é um cartaz do Luffy. É bom pegar. Menos 1, menos 2, menos 3. Ah, isso daqui vai ser um problemão. Porque eu ainda não tenho forças pra lutar contra o Mihawk. Então é melhor sair de perto. Meu Deus, tem dois. Cara, eu vou pra longe daqui, sério. Tem uma forma de eu ficar mais rápido. Com esses points up, se eu juntar todos eles, eu faço o acumulado. E ele upa muito mais rápido. Nossa senhora, eu já fui pro level 2 com um só. Dá pra fazer a mesma coisa também com XP. Então eu vou fazer porque eu não sou burro, né? E quanto mais XP eu tiver, com mais vida eu fico. Uuuh, e com esse saco aqui eu ganho comida. É tão bom que eu já tenho meu alimento. Meu Deus, é ele ali. Eu preciso falar com você. Esse lá eu vim de várias coisas, só que eu vou comprar esse modo. Ele vem de um modo inicial. Talvez pode vir um modo muito bom ou um modo muito ruim, vamos ver. Tá, não veio nenhum modo. Caraca, mano, você só me roubou, hein? Mas eu vou fazer mais dinheiro e comprar mais. Até porque eu preciso de um modo inicial. Bora lá, espero que dessa vez eu tenha alguma sorte. Bora ver. Ih, ô, um místico. Mentira que eu sou um rei. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho o modo do rei dos piratas. Cinco de força. É que um rei reconhece outro rei, né? Agora pra farmar vai ser muito mais fácil. Vai ser só um hit, se liga. Um. Nossa, é um hit. É muito forte, tipo, muito forte mesmo. Tá, mas é melhor dormir porque na chuva não nasce muito NPC. Esse daqui é um membro da Sip9. Ele é muito poderoso. Talvez seja uma bóluta contra ele. Bora, Caku. Veia pro fight. Tá, ele é um pouco forte. Ah, mas eu consigo tancar de boa. Bem de boa mesmo. Tá, já... Nossa, ele virou girafa. Nossa, ele tá muito forte. Calma aí, eu preciso me curar. Ele tá muito forte. Ah, girafinha. Então você tá vindo atrás. Agora você vai apanhar a girafa. Não é porque você é uma girafa que você vai me derrotar. Ah, ele tá quase sendo derrotado. Vamos lá. Já era. O drop dele é bem melhor. Mas mesmo assim, eu tô muito fraco. Eu acho bom ir atrás de uma fruta já. Ah, aqui já tem um baú. É neles que eu consigo a minha fruta. Mas aquele lá não veio nada. Então eu vou ter que ir atrás de mais. Caraca, galera. Achei um baú de esmeralda. Esse daqui é um dos melhores. Vamos pegar ele aqui rápido. Eu peguei ele, mas ele veio fechado. Pra abrir esse baú, eu preciso da chave. E é esse maninha aqui que me vende a chave. Bora ver o quanto custa uma chave de esmeralda. Nossa. É 40 belles acumulado. Vamos ver o tanto de belles acumulado que eu consigo fazer. Bom, rapaziada. Eu consegui 9. Ou seja, eu estou pobre. Então eu vou ter que farmar mais. Nossa, olha o tanto de capitão pirata. Se eu derrotar eles, eu vou pegar um dinheiro legal. Nossa, já era. Tô acabando com eles por conta desse modo que eu tenho. É, não deu nem graça. Eu derrotei todos. Cara, isso daqui realmente é um problema. Ele é um almirante, o Sengoku. O bom é que ele é o único almirante pacífico. Mas se eu irritar ele, ele me ataca. Até porque eu sou um pirata. Eu acho que pra ganhar um dinheiro legal, eu tenho que lutar contra o Jinbei, que tem 1.500 de vida. Nossa, mas ele é muito forte. Ah, nem tanto assim. Eu já tô quase derrotando ele. Ele nem me deu muito trabalho pra mandar real. Ele tem um drop muito bom. Se eu ficar derrotando esse Jinbei, eu fico rico. E ele é bem fácil de derrotar. Então eu vou ficar derrotando vários Jinbei pra pegar o máximo de dinheiro possível. Beleza, eu acho que esse daqui vai ser o último Jinbei que eu preciso derrotar pra ter bastante dinheiro. Nossa, derrotar a Jinbei deu muito dinheiro. Vamos ver o quanto eu consigo juntando. Tá, eu acho que esse daqui vai ser o suficiente pra eu conseguir meu baú. Vamos ver aqui. Nossa. Faltou 6 BLs acumulados. Nossa, eu vou ter que ir atrás pra conseguir abrir meu baú de fruta. Ah, eu vou derrotar tudo que eu vi pela frente, cara. Beleza, eu achei um baú de ferro. Eu vou pegar ali também porque pode ser bom. Tá, agora eu acho que esse daqui vai ser o suficiente. Bora ver. Tá, eu consegui, eu consegui. Agora vai ser só comprar a minha chave. Beleza, comprei a chave. E agora eu vou abrir o meu baú. Bora lá, rapaziada. Me desejem sorte. Abrir. Vamos ver? Cara, suki suki no mi. A fruta da invisibilidade. O problema é que essa fruta é horrível. Tá, mas pra abrir o baú de ferro é baratinho. Então minha nova missão vai ser conseguir abrir esse baú de ferro. Tá, eu vou derrotar tudo que eu vi pela frente mais uma vez porque eu preciso desse dinheiro. Ah, Jinbei, Jinbei. É você que eu preciso derrotar, cara. Porque com o seu dinheiro eu vou conseguir reabrir o meu baú de ferro. É, Jinbei. Já era pra você. Nossa, o Jinbei dá muito dinheiro mesmo. Mas por descaro de consciência eu vou derrotar todos esses piratas e marinheiros que estão aqui pertos. Até porque eu quanto mais dinheiro melhor. Já era, esse foi o último. E bora pegar esse baú também. Ah, e como eu já tô aqui, né? Não custa nada derrotar esse Jinbei. Não tô fazendo nada. Beleza, mais um baú de ouro. Bora lá que agora eu vou ter que ter sorte. Vamos ver? Togui Togui no mi. A fruta dos espinhos. É melhor do que a da invisibilidade. Então vamos comer ela, vai. Beleza, eu comi. Vamos ver os ataques. Meu Deus, eu tenho esse ataque aqui. Que dá 12 de dano. Ah, é mais forte do que uma espada. Pra liberar meus ataques eu preciso ter mais maestria. E essas maestrias eu consigo com esses points. Então eu vou usar todos os points que eu tenho pra pegar o máximo de maestria. E eu já despertei a velocidade do Min. Se liga como eu corro rápido, moleque. E eu também ganhei essa coisinha aqui. Mas bora ver se eu tenho mais ataque de frutas. Nossa. Tá, legal. Eu viro um espinho literalmente. Que fruta bacana. E olha que eu nem tô sendo irônico. Nada melhor que eu testar o poder da minha fruta com esse boss aqui. Bora lá lutar contra o Sandy. Meu Deus, ele já tá vindo pra cima com tudo. Tá, tô conseguindo derrotar o Sandy bem de boa, cara. Pô, realmente? A fruta dos espinhos dá um dano legal, cara. Tá, eu tô conseguindo. Eu consegui derrotar o Sandy e ainda ganhei o Black Labg. Que me dá força 4 e speed 3. Ah, já é um modo legal. Mas como eu tenho o modo do Roger, eu vou continuar usando ele. Cara, mas eu urgentemente preciso trocar essa fruta. Até porque um rei não pode usar a fruta do espinho, né, cara? Tem uma forma pra eu ficar mais forte. Eu encontrei esse papel do Roronoa Zoro. E com ele eu posso pegar a espada do Zoro, que é muito poderosa. Como o Zoro é muito forte, é melhor eu me preparar antes de tudo, né? Beleza, vamos lutar contra... Meu Deus do céu. Roronoa Zoro. Nossa, ele é forte. Ele é muito forte, ele é muito forte. Ele é muito forte. Tá, eu já perdi metade da vida, mas toma, Zoro. Tá, toma, Zoro. E o... Oh, dropou, dropou! Caraca, dropou a espada dele. Calma aí que ela tá guardada. Eu tenho que fazer assim. Aê! Caraca, rapaziada. Olha aqui, agora eu tenho a triple katana, cara. Pô, esse daqui é muito bom pra eu ficar mais forte. Tem até um poderzinho. Essa espada aqui dá 18 de dano. Ah, ele também dropou a Wado que dá 23. É bem mais forte do que a espada que eu tava usando antes. Até porque ela só dava 10 de dano. Mas eu vou usar essa Wado, já que dá 23 de dano. Vou testar minha força com o Kakuda, esse P9. Tá, eu já derrotei ele antes, então eu acho que não vai ser difícil. Meu Deus, tá, eu acho que vai ser um pouco difícil, sim. Não, na real, eu acho que não vai ser difícil, não. Até porque eu tô batendo muito nele, ele quase não me dá dano. Mas olha o dano que agora eu tô arrancando com a espada, cara. Nossa, essa espada vai me ajudar muito na minha jornada. Ah, pode virar girafa, elefante, o que você quiser, cara. Você não vai arrumar nada comigo. Pô, essa espada aqui vai me ajudar muito no meu dia a dia. Aqui tem outro Sand, vou lutar contra ele. Tá, esse Sand aqui já tem 7 mil de vida. Ou seja, ele é um pouco mais forte, porém eu tô dando muito dano nele. Tá, ele me tira uma vida legal, galera. Já era, peguei ele aqui no combo, ele não sai daqui não. Peguei aqui no combo, ele não sai. Pô, vai ser até que fácil derrotar esse Sand, então. Boa, derrotei. Oh, realmente essa espada ajudou muito do meu lado. Agora eu vou usar todos os meus points up e meu XP acumulado. Atualmente eu tô no level 15, com 30 de XP e 256 de vida. Também tenho essa capa de pirata muito estilosa. E eu tô muito poderoso. Eu vou ter que falar com você, meu amiguinho Reining.